Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Admirar o teu olhar Pra reviver, te recordar Vou te guardar, joia do mar Tu és o sol e a musa do meu luar Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Morena, flor de pele rara Linda, tão fácil de se apaixonar Arrebatou de jeito o coração Pecado, cor de sedução Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Morena, flor de pele rara Linda, tão fácil de se apaixonar Vem meu amor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Sem teu calor, que saudade que dá Vem meu amor, vem se entregar Samba que dá Vem meu amor, que saudade que dá Demandece como amanhecer, irradia o canto de seus defensores, busca a paz no peito de seus criadores. Luz tão pura que alimenta as nascentes da paz, rega o canto de quem a te satisfaz. Reafirmar as verdades das canções, proteger os novos corações, poetas que vigorem as rimas, sutilhas e magia, sem derramar de ilusões. Quem canta a brilhanta faz-se o grito perante essa nação, pois o amor e a esperança são herdeiras do samba, fonte de inspiração. Samba é fideza, sua pureza esplandece como amanhecer, irradia o canto de seus defensores. Luz tão pura que alimenta as nascentes da paz, rega o canto de quem a te satisfaz. Reafirmar as verdades das canções, proteger os novos corações, poetas que vigorem as rimas, Sutilhas e magia, sem derramar de ilusões. Encanta a brilhanta faz-se o grito perante essa nação, pois o amor e a esperança são herdeiras do samba, fonte de inspiração. Pois o amor e a esperança são herdeiras do samba, fonte de inspiração. Encanta, abrilhanta, faz-se o grito perante essa nação Pois o amor e a esperança são herdeiras do samba, fonte de inspiração Pois o amor e a esperança são herdeiras do samba, fonte de inspiração Samba é fineza Salve a rainha do mar, rodoia Caco de vento, meu barco rolou do mar Caco de vento, meu barco rolou do mar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Profundezas do saber, teu mistério desvendar Vem, navega o meu viver É o amor que vem do mar Vou no canto da sereia Oh, sereia Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Mão da doçura Axé Oh, doia Axé Alô, deo, dofiaba Axé Minha mãe é mãe das águas Axé Caco de vento, meu barco rolou do mar Caco de vento, meu barco rolou do mar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Profundezas do saber, teu mistério desvendar Vem, navega o meu viver É o amor que vem do mar Vou no canto da sereia Oh, sereia Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Mão da doçura Axé Oh, doia Axé Alô, dofiaba Axé Minha mãe é mãe das águas Axé Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar E o mundo areu é todinho de manjar Areia branca, rendas do mar Mulher ingrata, mulher fingida Como pude te querer em minha vida Te dei todo o valor De um homem pra mulher Você não aceitou Mas sei bem o que quer Jura sem valor Briga sem cessar Enfim, vamos nos separar Oh, mulher Mulher ingrata Mulher fingida Como pude te querer em minha vida Te dei todo o valor Te dei todo o valor De um homem pra mulher Você não aceitou Mas sei bem o que quer Jura sem valor Briga sem cessar Enfim, vamos nos separar Agora avisa a mim Pedindo pra voltar É tarde O meu peito Visitou outro lugar Te arrependeste sim A falta faz chorar Mágoas desonestas Te acompanham em teu lar Desculpa 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 Eu te dou Perdão Nunca terá Vai Viva Desculpa Mesmo Desculpa 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 Cordilha Eu te dou Perdão Nunca terá Vai viva em paz o mulher, mulher ingrata, mulher fugida Como pude te querer em minha vida Te dei todo o valor, de um homem pra mulher Você não aceitou, mas sei bem o que quer Jura sem valor, briga sem cessar Enfim, vamos nos separar Jura sem valor, briga sem cessar Enfim, vamos nos separar Peguei meu tamborim, fui bater perna no morro Que louco, pra sambar tava bom Tava sim, tava bom Chegando lá em Mangueira me esbarrei Em um samba de bambas Só tinha bamba com bom Peguei, peguei meu tamborim, fui bater perna no morro Que louco, pra sambar tava bom Tava sim, tava bom Chegando lá em Mangueira me esbarreu Em um samba de bambas Só tinha bambas, só tinha bamba com bom Na verde e rosa de cartola Vi Carlos Cachaça, olhando Dona Nilma Bailar em cantadora Ao lado padeirinho, cantava contantinho Versos e trovas, nascia uma canção Nelson Cabaquinho, cantava Florespinho Esta melodia já melão Samba, que agoniza mais não morre Seu sargento é quem só corre o samba no coração Samba, que agoniza mais não morre Seu sargento é quem só corre o samba no coração Peguei, peguei meu tamborim, fui bater perna no morro Que louco, que louco, pra sambar tava bom Tava sim, tava bom Chegando lá em Mangueira me esbarreu Em um samba de bambas Só tinha bamba com bom Na verde e rosa de cartola Vi Carlos Cachaça, olhando Dona Nilma Bailar em cantadora Ao lado padeirinho, cantava contantinho Versos e trovas, nascia uma canção Nelson Cabaquinho, cantava Florespinho Esta melodia já melão Samba, que agoniza mais não morre Seu sargento é quem só corre o samba no coração Samba, que agoniza mais não morre Seu sargento é quem só corre o samba no coração Seu sargento é quem só corre o samba no coração Seu sargento é quem só corre o samba no coração Amar alguém de verdade É se dar além Do querer normal blindar o coração Das torturas da tristeza Fazendo da vida Um encanto perfeito O que trago no peito perturba a mente Massacrando a semente plantada com risos Na bondade do amor Quem não tem o prazer de amar nessa vida É brisa que passa e voa no ar Não deixa saudade Não deixa tristeza Não deixa o cantar Cantando amor Morpeio o meu caminhar A vida me faz amar Desejar A tristeza não tem mais poder sobre mim O meu riso exato O perfume do amor O perfume do amor O perfume do amor Nas moda nascente Enchendo o rio Sem águas passadas O perfume do amor O perfume do amor E a felicidade Enfim a reinar Sentimento que invade O prazer Desejar E a felicidade, enfim, a reinar Sentimento que invade o prazer, desejar Amar alguém, de verdade É se dar além, do querer normal Brindar o coração, das torturas da tristeza Fazendo da vida, um entanto perfeito O que trago no peito perturba a mente Massacrando a semente plantada com risos Na bondade do amor, quem não tem o prazer de amar Nessa vida, é brisa que passa e voa no ar Não deixa a saudade, não deixa a tristeza Não deixa um cantar Cantando amor, norteio o meu caminhar A vida me faz amar A tristeza não tem mais poder sobre mim O meu risco exala o perfume do amor Transborda nascente, enchendo o mil Sem águas passadas, o frio do louco E a felicidade, enfim, a reinar Sentimento que invade o prazer, desejar E a felicidade, enfim, a reinar Sentimento que invade o prazer, desejar Corimbeiro 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 Segura a corimba de lá Pisa na pemba, menino Que o santo vai te pegar Corimbeiro 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 Segura a corimba de lá Pisa na pemba, menino Que o santo vai te pegar Corimbeiro Segura a corimba de lá Pisa na pemba, menino Que o santo vai te pegar Corimbeiro 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 chegou na roça Foi preparado pra tocar Corimbeiro Menino Entrou na roça Foi pedindo pra dançar Se não tem medo de santo Pode entrar Pode chegar Menino Pisa na pemba Que o santo vai te pegar Corimbeiro Segura a corimba de lá Pisa na pemba, menino Que o santo vai te pegar Corimbeiro Esse som veio de longe, da senzala pro altar Seu ogã foi preparado, foi nas águas de Oxalá Toca angola, toca queto, toca jeje e nago Sua mão foi preparada pra tocar esse tambor O curimbeiro, segura a curimba de lá Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar O curimbeiro, segura a curimba de lá Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar Esse som veio de longe, da senzala pro altar Seu ogã foi preparado, foi nas águas de Oxalá Toca angola, toca queto, toca jeje e nago Sua mão foi preparada pra tocar esse tambor O curimbeiro, segura a curimba de lá Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar O curimbeiro, segura a curimba de lá Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar Pisa na beba, menino, que o santo vai te pegar São donos desse chão Primogênitos da terra A alma e o coração São das matas e das ervas Bate pé de uma nação E a luta se revela Dança cores e sons Do povo de paz e de guerra De norte a sul do meu Brasil Ouvir cantar o irapuru Canto feliz pra relembrar Esse caboclo verde e xingo De norte a sul do meu Brasil Ouvir cantar o irapuru Ouvir cantar o irapuru Canto feliz pra relembrar Esse caboclo verde e o irapuru São donos desse chão São donos desse chão Do povo de paz e do povo de paz Do povo de paz e de guerra Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar De norte a sul do meu Brasil Ouvir cantar o irapuru Canto feliz pra relembrar Esse caboclo verde e xingo São donos desse chão Primogênitos da terra Ao meu coração São das matas e das selvas Bate e pede uma nação E a luta se revela Dança cores e sons Do povo de paz e de guerra Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar Se o rio secar o índio chora O grito ecoa no ar Vendo a fauna e a flora O mundo tem que acordar Norte a sul do meu Brasil Quando a dor chegar na saudade Então repare, eu não vou estar Sentimento raro, mas despreparado Resolveu dar voltas que o mundo dá E o amor finda, e o que resta É a lembrança que ocupa o seu lugar Quando a dor chegar na saudade Então repare, eu não vou estar Sentimento raro, mas despreparado Resolveu dar voltas que o mundo dá E o amor finda, e o que resta É a lembrança que ocupa o seu lugar O desejo intrigou a consciência Pro segredo revelar Pegou na hora errada A madrugada tem olhares no luar Não vou estar porque você me enganou O beijo que seduz perdeu o seu valor Sofrerás o teu penar Chora, que a vida vai te dar Chora, sofrerás o teu penar Chora, chora, chora Chora, sofrerás o teu penar Então repare, eu não vou estar Sentimento raro, mas despreparado Preparado, resolveu dar voltas que o mundo dá Que o amor fim dá, que o que resta É a lembrança que ocupa o seu lugar O desejo intrigou a consciência Pro segredo revelar Pegou na hora errada A madrugada tem olhares do luar Não vou estar porque você me enganou O beijo que seduz perdeu o seu valor Sofrerás o teu penar Chora, que a vida vai te dar Chora, sofrerás o meu penar Chora, que a vida vai te dar Chora, que a vida vai te dar Chora, que a vida vai te dar Chora Nasci no berço do samba Cresci em volta de bambas E a sorrir me causa lembranças E um tempo tão bom de alegria Que nos relata esperança Samba, magia e dança Pensar com muita elegância E a cantar numa roda de samba Honrando com muita euforia A nação que nunca se cansará De cantar por você Poesia que a todos fascinará Nosso grito de prazer Que com força e pujaça conquistará Meu samba, meu samba Meu samba, encanta Por viver com toda a sua ternura e poder Reviver a raiz Cantar e ser feliz O meu samba É dolente Inocente É sagrado respeito que brota da gente Fina arte De inspirar Mas eu nasci Nasci no berço do samba Cresci em volta de bambas E a sorrir me causa lembranças De um tempo tão bom de alegria Que nos relata esperança Samba, magia e dança Pensar com muita elegância E a cantar numa roda de samba Honrando com muita euforia A nação que nunca se cansará De cantar por você Poesia que a todos fascinará Laraiá Nosso grito de prazer Que com força e pujaça conquistará Meu samba Meu samba Que encanta Por viver Com toda a sua ternura e poder Reviver Reviver A raiz Cantar e ser feliz O meu samba O meu samba É dolente Inocente É sagrado respeito que brota da gente Vira a arte Vira a arte de inspirar Lá lá iá 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 É sagrado respeito que brota da gente Vira a arte de inspirar Alô Zé, alô Zé Liga aí, lá lá Seu Zé da curimba Desceu da ribeira Quem for de rodar Vai girar Vai sambar Queira ou não queira Toca a da rum Rum, pilé e rum Lenha na fogueira Chama na ramunha, seu Zé Chama que clareia Chama na ramunha, seu Zé Chama que clareia E na roda de parte do alto Com faca e prato É bom vençador Cantando o seu legado Malandro da vida Na rua bambeia Mas não cai Saravá Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo É a luz dessa fé Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo É a luz dessa fé Seu Zé da curimba Desceu da ribeira Quem for de rodar Vai girar Vai sambar Queira ou não queira Toca a da rum Rum, pilé e rum Lenha na fogueira Chama na ramunha, seu Zé Chama que clareia Chama na ramunha, seu Zé Chama que clareia E na roda de parte Do alto com faca e prado É bom versador Cantando o seu legado Malandro da vida Na rua bambeia Mas não cai Saravá Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo É a luz dessa fé Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo É a luz dessa fé Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo É a luz dessa fé Motumba, amém, axé Pede a benção pro seu Zé Segue a força, seu moço Que o moço é do povo, é a luz dessa fé Chama na munha, seu Zé Chama na munha, seu Zé No reino serrano surge um ser de infinita grandeza Cheia de luz e pureza Rainha, o samba vem nos ensinar Reluz como o sorriso de criança Dama do samba Derramando em cada canto uma esperança Com seu olhar me acolheu Perguntou o coração por que chora Se vejo riso em lábios teus Lá, lá, iá, lá, iá Assim me fez acreditar Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? No sonho meu Nasceu axé de anga Chorei Confesso Percebi a tendência da minha verdade Dona Ivone Entendi teu enredo Sorriso negro faz cantar Dona Ivone Entendi teu enredo Sorriso negro faz cantar No reino serrano No reino serrano Surge um ser de infinita grandeza Cheia de luz e pureza Rainha, o samba vem nos ensinar Que luz como sorriso de criança Dama do samba Derramando em cada canto uma esperança Com seu olhar me acolheu Perguntou o coração por que chora Se vejo riso em lábios teus Foi vovó Lá, lá, iá, lá, iá Assim me fez acreditar Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? No sonho meu Nasceu axé de anga Chorei Confesso Percebi a tendência da minha verdade Dona Ivone Entendi teu enredo Sorriso negro faz cantar Vai vovó Vai vovó Eu estou aqui,ろ Lá, 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 iá, lá, lá, iá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL